Gente, Pai de Senhor, só tirando algumas dúvidas, conforme me pediram, né, muita mensagem chegando, muitas dúvidas. Então, sim, eu já respondi a muita gente e torno a falar. Eu sou ex-homossexual, sim, Deus fez grandes coisas na minha vida e tudo começou na minha infância, tudo começou muito cedo. Eu já cresci com esse pensamento na minha cabeça, que eu era assim, que eu teria que viver assim, ou que nunca eu poderia mudar, ou nunca poderia ter outro estilo de vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, acredito no impossível, acredito no sobrenatural, independente de qual seja o processo, o momento a qual você está passando. Deus, Jesus, é um Deus que tudo pode fazer. Ele pode mudar a história, Ele pode mudar a tua vida, independente de qual rumo a tua história tenha tomado, independente de qual rumo a tua vida tenha tomado. Sim, desde a minha infância, eu me considerava um homossexual, ou um gay, como a gente costuma falar, só que hoje eu posso glorificar a Deus, porque o Senhor fez uma grande obra na minha vida. Eu tive a minha história mudada, eu tive a minha vida transformada, pelo poder que há no sangue de Jesus. Eu não venho aqui te dizer que é fácil, eu não venho aqui te dizer que é de uma hora pra outra, porque não foi assim que aconteceu comigo, e também não vai acontecer com outra pessoa desse jeito. Tudo foi fase, tudo foi etapa, tudo teve um processo dolorido, choroso, foi difícil, mas até aqui a mão do Senhor tem me sustentado. Alguém olhou pra mim e disse que pra mim não tinha jeito, que pra mim não tinha saída, que pra minha história não haveria uma mudança, que eu nasci assim, que eu teria que morrer assim. Só que aonde Jesus chega, ele muda o sentimento, ele muda desejos, ele muda corações. Então eu quero te dizer uma coisa, que nem tudo está perdido, ainda há uma esperança. Queira você acreditar ou não, esse vídeo é pra esclarecer as pessoas que me procuraram, que pediram a minha pessoa ajuda. Então eu sei que muita gente já falou contra, muita gente vai se levantar contra, mas hoje eu posso dizer que eu tenho um psicológico, que eu tenho uma cabeça, uma mente preparada pra o que está por vir. Então eu estou colocando esse vídeo aqui pra esclarecer pra alguns amigos, algumas pessoas que chegaram até o meu, até o direct, pedindo ajuda, querendo saber mais, querendo obter mais informações. E eu prometi que eu farei um vídeo, e esse é um dos primeiros vídeos. Deixa eu te dizer uma coisa, já chegaram pra minha mãe e disseram, não ora mais pelo teu filho, não busca mais por ele, porque pra ele vai morrer assim, ele nasceu assim. Só que ela teve fé, ela acreditou, e disse, meu filho, não. Deus me deu alguém pra trazer honra pra dentro de casa. Deus me deu alguém pra ser boca de Deus na face da terra. E aquela palavra não entrou no coração dela, ela continuou buscando. Esse recado é pra você, mãe. Esse recado é pra você, pai. Continua buscando pelo teu filho. Continua buscando pela tua filha. Continua buscando pela tua casa. Porque nenhum dos planos do Senhor pode ser impedido. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Eu sei que todos nós temos a livre escolha de decidir qual vida nós teremos. Eu sei que todos nós temos o livre arbítrio de decidir como que a gente quer viver. O estilo de vida que a gente quer ter. Mas eu venho aqui testemunhar o que eu vivo. Eu vim testemunhar o que eu vivi da parte de Deus. Eu não vim aqui testemunhar testemunho de ninguém. Eu vim dizer, eu, presbítero Valdeci, tive uma vida transformada pelo poder que há no sangue de Jesus. E quem chegar até a mim precisando de ajuda ou me pedindo ajuda, no que eu puder, eu ajudarei. Sabe por quê? Porque aquele que começou uma grande obra, ele é fiel para cumpri-la. Ele é fiel para concretizar aquilo que ele começou. É apenas o primeiro vídeo. Muitos mais virão. Muitos mais virão. Obrigado.